A manete do seu freio hidráulico está tocando na sua manobra, muito cuidado, leve imediatamente agora para o seu mecânico, porque isso pode ser muito grave e pode causar um acidente, ajuda a gente, deixa o likezão e tamo junto. Vou dar umas dicas para vocês de como vocês cuidar o freio hidráulico. O freio hidráulico é muito top, ele é muito confortável, muito macio, sem falar também que ele tem o alto ajuste. É possível você usar a pastilha do começo ao fim sem precisar fazer nenhum tipo de ajuste no freio. E o mais top, a manete não altera a altura, porque ele tem um alto ajuste em relação ao mecânico, quando ele vai desajustando, a manete vai ficando baixo. Mas se caso o seu freio está com a bike parada, você deu a primeira apertada do dia e a sua manete tocou na manobra, muito cuidado, isso aí pode ser três problemas, falta de manutenção, falta de óleo ou freio paralelo, que são esses freios linha de entrada aí, infelizmente, isso está sendo comum nesses freios. Se caso o seu freio for linha de entrada, isso é normal, então sempre que você for apertar o freio, você precisa que dá uma bombeada antes de acionar o freio. No caso dos freios mais respeitados, eles não é para ter alteração na manete. Se caso acontecer quando a bike estiver parada, a grande probabilidade, que é como eu falei, pode ser óleo sujo dentro do fluido ou pode ser falta de óleo. Para resolver isso, uma sangria se resolve. Agora, aconteceu isso numa decidona, a probabilidade é que você desceu esse morro sem dar intervalo no seu freio. Você foi freando do começo ao fim, o freio sobreaqueceu tanto que ele terminou ficando borrachudo e você terminou ficando sem freio. Isso é uma atenção que necessita realmente. E para resolver isso, você precisa dar uns pequenos intervalos ali no freio, numa descida, porque aquele tempo que você solta e aperta a pastilha de novo, o disco dá umas voltas sem ter atrito ali com a pastilha, fazendo reduzir a temperatura. Assim você consegue descer todo o morro sem ter o freio borrachudo. No caso, quando acontece isso, um freio borrachudo, é só você esperar o freio esfriar que ele volta na altura normal. Isso aí não necessita levar para o mecânico. Mas sim, se caso acontecer daquele lance, a bike está fria, você apertou, baixou, muito cuidado, porque isso pode acontecer do nada. E se caso isso acontecer, o que eu indico para vocês? Dá uma bombeada antes, cara, mas leva imediatamente no seu mecânico para resolver esse problema, fechou? Ajuda a gente, deixa o likezão. Aqui na descrição vai ter o nosso curso, mecânicasdebicicletas.com, que está na promoção, hein, galera? 25% de desconto. Tamo junto. Saúde e sucesso para nós.